Sejam bem-vindos ao Executivos à Conversa, um espaço criado pela Michael Page e pelo Jornal Económico, em que em vários momentos juntamos dois gestores profissionais para conversar sobre os desafios que existem em áreas como a liderança, a gestão de projetos e também a cultura de empresas, entre muitos outros. Desta vez, damos destaque aos fatores que contribuem para a atração e retenção de talento, numa conversa com a Silvia Nunes, Senior Director na Michael Page e João Mourão, General Manager na Prime Drinks, sejam bem-vindos. Muito bom dia. João, vamos começar pelo salário, não pelo seu, é específico. Na área de negócios da Prime Drinks, o vencimento, as regalias financeiras continuam a ser um fator fundamental para as empresas conseguirem garantir os melhores profissionais, as melhores pessoas nas equipas certas. Hoje e sempre, creio eu, e no passado e no futuro, o salário vai ser sempre uma parte fundamental, porque afinal tudo o que é tangível, tudo o que é a nossa vida, está baseado nessa parte do rendimento que temos. O que nós sentimos, e cada vez mais, e o que eu tenho sentido também da minha experiência ao longo destes anos e deste evoluir dos anos, é que o salário tem um peso importante, mas não é de tudo. Ou seja, há uma parte toda de integração, de cultura de empresa, de justiça, de liberdade. Há toda uma série de intangíveis, que não são tão imediatos como o salário, que não pagam, eventualmente, até as rendas ao fim do mês, mas fazem com que as pessoas tenham um nível de felicidade e que tenham um nível de potencial evolução na sua carreira, que acabam a perder uma importância relativa, quase tão importante como o salário. Mas pode continuar a dizer-se que ao nível dessa parte tangível, ainda há benefícios que são absolutamente irresistíveis? Sim, 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 quer dizer, no final... Mesmo que não estejam diretamente ligados ao salário, alguns benefícios? Muitos, muitos, muitos. Por exemplo, e fruto da pandemia que vivemos, a parte de trabalhar a partir de casa e a liberdade em termos de flexibilidade de horários, hoje em dia é permanente em todas as entrevistas que fazemos. Não é tangível, porque até pode haver uma maior produtividade a partir de casa do que estar obrigado a estar no escritório. Há também outras funções que não, que são mais... a presença de escritório acaba por ser mais importante, até para uma questão de cultura. Mas respondendo diretamente à a sua pergunta, se calhar ao nível do salário, que é um ponto que se fala sempre numa contratação, a parte de quais é que são as... vamos dizer, qual é que é a política de empresa em termos de trabalhar em casa ou trabalhar no escritório, é uma pergunta permanente hoje em dia. Hoje em dia vale mais que um carro, que é um bom seguro de saúde? Eventualmente. Eventualmente. Depende, depende outra vez dos perfis, depende outra vez porque todos somos diferentes, quer dizer, acabamos por... todos nós acabamos por ter presos diferentes da maneira como abordamos a nossa vida, quer pessoal, quer profissional, as nossas oportunidades e as nossas necessidades. Agora, para muita gente, aquilo que eu sinto, às vezes mais importante que o carro tem surgido, mais importante que o carro, a parte de trabalhar a partir de casa é um ponto muito importante. Na Prime Drinks, especificamente, foi um ponto muito relevante. Muito relevante. E eu, que já tenho uma série de anos de experiência, de trabalho, de carreira, tenho o meu perfil também de uma geração até mais anterior, sendo culturalmente um bocado resistente, tenho vindo a adaptar esta nova realidade, esta nova exigência, uma exigência que eu começo a dizer, de alguma maneira, que tem sido bastante produtiva, se for feita com equilíbrio, se for feita sem exageros, se for feita sem extremos, de tudo obrigado no escritório, tudo em casa com regras muito rígidas, porque no final, o que interessa realmente é a nossa eficiência, a nossa efetividade, o nosso bem-estar e o que se produz. E eu acredito profundamente, pessoas felizes, respeitadas, dentro de uma empresa, são muito mais produtivas do que pessoas obrigadas, quer dizer. Para seguirmos em frente nesta conversa, Sílvia, olhamos para um estudo recentemente divulgado pela Michael Page, que aponta a progressão na carreira como o fator mais valorizado pelos colaboradores. O que é que significa, na prática, esta progressão e como é que as empresas podem garantir, no início de carreira, esta capacidade de progressão aos talentos que recrutam? A verdade é que as pessoas estão a dar cada vez mais valor à ausência da ambiguidade no que diz respeito à progressão de carreira. Aquilo que as pessoas nos pedem, atualmente, está muito relacionado com a clareza, com a transparência. O que é que é esperado de mim? O que é que eu tenho que fazer? Quais é que são os meus objetivos concretos para eu, de facto, poder progredir? E isto é pedido desde o início, desde o início até do próprio processo de recrutamento. As pessoas, quando estão a candidar-se a um projeto, querem perceber, muito bem, então, perante essa oportunidade que eu tenho hoje, o que é que pode ser planeado do ponto de vista de futuro? O que é que eu posso esperar do ponto de vista de progressão interna, se eu hoje abraçar este projeto? Mas está muito ligado também àquilo que eu disse no início, que tem a ver com a ausência da ambiguidade. As pessoas gostam de saber. E hoje há cada vez mais empresas a terem, e é o caso da Michael Page, planos de progressão de carreira completamente transparentes, onde a pessoa, no dia zero, tem acesso a um plano de carreira que sabe exatamente o que é que tem que fazer, que objetivos é que tem que atingir para poder continuar a progredir continuamente. E aqui surge também o fator de comunicação da empresa com os colaboradores, e depois também a parte da transparência, como falava, de processos, de como é que se evolui. Como é que se implementa isto, desde o primeiro dia, através da cultura da empresa também, que entra aqui e que o João já falou aí bem logo no início. A cultura da empresa é, de facto, um dos fatores fundamentais para que se consiga ter uma transparência que seja linear, por assim dizer. É, na verdade nós aceitamos um projeto, mas depois aquilo que nos faz permanecer no projeto tem que ver com todo o entorno, com toda a cultura, com aquilo que nós vivemos no nosso dia-a-dia. E começou por dizer o tema da clareza da comunicação, e é óbvio que todas as organizações têm muitos temas ligados à comunicação, porque quem comunica são os seres humanos. Portanto, a clareza e a transparência é a base. Portanto, se nós vivermos, de facto, numa cultura empresarial onde essa clareza é vivida e sentida, e não é só uma coisa que se diga que existe, mas depois que não seja visível aos demais, faz diferença porque as pessoas vão tendo, de alguma forma, um feedback contínuo. Vão tendo noção de como é que estão, de facto, a progredir ou não, como é que está a performance, e não têm, eventualmente, que aguardar por uma avaliação formal no final do ano para perceberem que, se calhar, andaram 12 meses a fazer tudo diferente daquilo que lhes era esperado. Portanto, essa clareza, esse feedback constante, a pessoa ter verdadeira noção, em tempo real, de como é que está a ser a sua performance, se faça as expectativas, faz, naturalmente, toda a diferença depois na permanência. Mais do que definir-se aqui uma cultura da empresa e escrever-se um bonito manifesto, é importante viver isso diariamente, não é? E essa comunicação de que falávamos contribui, de facto, para a coesão das equipas, para um melhor ambiente de trabalho, mesmo que, com o fator que falámos há pouco, do trabalho remoto, havendo esta comunicação, o ambiente e o trabalho melhora, de facto, João? Sem dúvida nenhuma, é absolutamente fundamental em termos de uma empresa, transparência, liberdade responsável, justiça e uma muito boa comunicação, e uma comunicação permanente, muito assertiva em relação aos objetivos. Nós, numa empresa, temos objetivos muito tangíveis, também de vendas, de rentabilidade, de lançamento de produtos, de inovação, temos situações muito tangíveis, somos multidisciplinares em termos das equipas para levar as coisas para a frente, por isso somos um organismo múltiplo, que evolui de determinadas maneiras e de determinadas formas. Se não existe esta coesão, através da transparência, se não existe uma flexibilidade e uma comunicação permanente, o que é que nós estamos a fazer? Estamos a perder tempo, em termos de potenciais correções podemos fazer, estamos a deixar que, eventualmente, algumas áreas, algumas pessoas, não estejam a seguir o caminho, muitas vezes inconscientemente, correto, e isso é uma responsabilidade muito da empresa, em termos de, como a Silvia estava a dizer, de uma maneira muito permanente, conseguir essa comunicação e essa transparência. Porque isso pode afetar da empresa, quando eu digo da empresa, como um todo. Sim, mas ia introduzir aqui o tema do líder, porque os líderes são fundamentais para a implementação daquilo que é definido como estratégia pelas empresas. Quais é que são as competências, e já que era o João que estava a falar, interrompe-me, quais é que são as competências de um bom líder? Eu acho que, hoje em dia, o líder, aquele culto da personalidade do líder, intangível, no seu gabinete, grande estratégia, isso desapareceu completamente, isso não existe. O líder tem que ser alguém muito assertivo, com esta capacidade de transparência e comunicação, tem que ser alguém muito justo, tem que estar preparado para ter uma comunicação permanente, para tomar decisões difíceis, mas ser assertivo da maneira como, se forem necessários, mas ser muito assertivo na maneira como as faz. E isso realmente é que traz as pessoas para dentro da empresa. Ou seja, isso é que realmente faz uma liderança. O líder tem que ser mais um com competências claras, que acrescenta algo, não pode ser alguém que está, pura e simplesmente, sentado numa secretária, a gerir uma empresa que está a andar a uma velocidade, e que a única coisa que faz é ir fazendo uma espécie de pauta sobre a música de como ela se tem de desenvolver. Tem que ser muito mais do que um... É importante ser um maestro, mas é importante também saber tocar os instrumentos, seguindo a analogia. E é nesse aspecto que as lideranças hoje em dia têm que ser de uma proximidade muito, muito grande. Temos de ser... Se as empresas cada vez mais são menos hierárquicas, eu acho que as empresas futuras, eu acho que eu sinto isso muito na Prime, somos cada vez menos hierárquicos, somos muito horizontais nas decisões, e a liderança, que não é só da direção geral, que não é só piramidal, mesmo do Management Committee, mesmo depois nas primeiras linhas, acaba por ser de uma dinâmica onde todos realmente acrescentamos, onde todos nos realmente envolvemos, onde todos realmente estamos a uma velocidade, cada um tem o seu papel, cada um tem a sua responsabilidade, quanto mais definidas tiverem as suas responsabilidades, e melhor a comunicação e transparência, como a Silvia dizia, mais funcional é a companhia, e mais objetiva, e mais atinge os objetivos a companhia, consegue... 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 consegue os seus... consegue lá chegar. Agora, a liderança, hoje em dia, tem que ser uma liderança muito mais de dar liberdade, ser muito assertiva na maneira como dirige a companhia sem... de uma maneira muito direta, sem beating around the bush, como os ingleses dizem, e acima de tudo, com uma justiça muito clara, ou seja, muito transparente. Eu acho que isso é, as novas lideranças são essas. Silvia, quer dizer assim que acabou o tempo dos chefes e é apenas o tempo dos líderes, é isso? Ainda bem, porque a verdade é que a liderança completamente alinha com aquilo que o João acabou de dizer, hoje quer-se exatamente assim, humanizada, do gabinete para fora, que tal e qual como cuida dos objetivos da organização, cuida também genuinamente das pessoas, e portanto, a liderança para mim é o nosso caráter em ação. Ninguém consegue, eu não consigo exercer o caráter do João e o João o meu, mas aquilo que de facto as pessoas hoje procuram, querem, pedem e aquilo que as faz ficar é uma liderança cada vez mais humanizada. Obrigado por todas as perspectivas e ideias que partilharam aqui connosco hoje. Agora a conversa segue nos corredores, nas salas de reuniões e claro, nos espaços menos formais, como por exemplo nas redes sociais, onde contamos convosco para a próxima edição do Executivos à Conversa, uma iniciativa da Michael Page e do Jornal Económico.